Em 15 de abril é comemorado o Dia Nacional do Solo. Cuidar dos recursos naturais sempre foi destaque ao longo da história da EMATER. O trabalho com solos e água deixou importantes marcas em propriedades rurais em todo o estado. Considerado referência nesta área, um produtor de 3 de maio recebeu o prêmio de Agricultor Conservacionista do Solo e Produtor de Água do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos rever a reportagem de Daisy Froles e José Schiffer. Este som de água é comum na propriedade do Sartor. São 58 tanques de peixe e açudes no total. Mas afinal, de onde vem tanta água? Tudo começa, segundo o agricultor, pela história de conservação do solo na propriedade, acompanhada pela Assistência Técnica e Extensão Rural. Foi no ano 63, 1963. E aí, em 66, o doutor Milton Viola, que era nosso agrônomo do município aqui, era gerente da EMATER, aí conseguiu um calcário e coletivos do governo do estado. E aí, nós apliquemos na lavoura aqui. E a gente aí, nesse pedaço, começou a produzir mais com o dobro do que a gente produzia antes. Então, a gente viu o sucesso que se fazia e aí foi comprando calcário, depois porque a produção foi lá em cima. Então, a gente começou a sobrar mais dinheiro. E aí, se fez uma estação aqui. Então, a EMATER, fizeram uma estação de produção. Então, faziam todos os testes, vinham, plantavam. Doutor Paulo de Santa Rosa, Paulo Cappell também, vinha aqui sempre junto. E aqui começaram a trazer os agricultores para ver a produção que a gente fazia. Mas, no meio dessa produção, a primeira coisa era fazer curva de níveis, em nível. Até posso mostrar no galpão ali, tem um pé de galinha ali, porque naquela época não existia aparelho na EMATER para focar. E aí, a gente fazia com uma draga, puxada a boi, porque a gente não tinha trator na época. E aí, eu comprei em 66, comprei um tobata, para misturar aqueles calcários na terra. Então, a produção cada vez foi melhorando. E aí, no ano 72, parei com a criação de suínos, porque não compensava mais. E aí, comecei com a piscicultura. A piscicultura é tambor de leite. E aí, o Paraná começou a desenvolver, naqueles anos de 80 e poucos. E aí, eu fui em Rondão, num dia de campo lá. E lá, já começaram aquele trabalho de conservação de solo, onde produziram quase 40% a mais por ano. Porque toda chuva que cai, ela fica na propriedade. Então, quando dá um sol, dá uma seca, conserva 10, 15 dias mais a umidade. Então, se produz sempre mais. E por isso que a gente, aqui na propriedade, começou a se produzir mais e mais. E hoje, toda a propriedade da gente está com conservação de solo. E como se dá essa relação entre a conservação do solo e da água? Bom, essa relação, se eu melhoro a questão da conservação do solo, automaticamente eu estou melhorando a qualidade da água. Se eu melhoro o manejo, eu tenho a maior infiltração de água no solo. Essa água vai demorar mais tempo para que ela chegar nos mananciais hídricos. Agora, se eu tenho problemas de compactação do solo, um mau manejo, esse solo vai erudir, justamente vai reduzir, tem baixa capacidade de infiltração, e essa água vai escoar rapidamente. Enquanto, num bom manejo do solo, se eu retenho a água onde ela cai, ela vai levar mais tempo para chegar nos mananciais hídricos e, consequentemente, nós vamos ter mais água, mais qualidade, menos poluentes, menos agrotóxicos sendo carregados pelos mananciais e hídricos. Então, essas relações têm. Se eu tenho melhor a questão da conservação do solo, também melhora a qualidade da água. Para entender melhor como isso funciona, fomos conhecer alguns pontos da propriedade, começando pela parte de baixo da sede. Nós temos 58 açudes no total. E de onde vem toda essa água? Bom, a água, em primeiro lugar, quando eu comecei uma piscicultura, foi a conservação do solo. Então, aqui tem um exemplo que já mostrei para vocês, aquele açude lá, era plantado soja há anos. E ali eu comprei do vizinho essa propriedade, sempre plantavam soja. E aí eu comprei um pedaço de terra ali e fiz a conservação lá em cima, ali no açude, e começou a verter a água. Então, olha, coisa melhor do que eu queria, esperava, porque eu preciso da água para criar peixe. E está ali, olha. Como funciona? De que forma essa água chega até o açude? Ela chega até o açude porque ela infiltra na terra e vem verter aqui na vargem. E se não tem a conservação lá em cima, a água corre por cima, leva embora a terra e passa pela vargem e vai embora. Por isso é que muitos falam que o colono terminou as vargem, mas não é isso aí. Porque toda essa água que vai embora é dinheiro que está indo embora. Isso tem a fonte segura, porque eu tenho quase 30 anos de conservação de solo e a gente tem experiência. Na parte mais alta da propriedade, onde estão as lavouras de grãos, outros açudes e mata nativa, a presença de abelhas revela o equilíbrio do ecossistema. Ali não falta cuidado com as vertentes de água e com a conservação do solo. Tem uma valeta lá em cima e arrodeia o mato. Então lá verte a água. Para cima se for a conservação de solo e segura as águas e verte a barbaridade. A água aqui triplicou mais ou menos a quantia depois que a gente fez a conservação de solo. E a água vem daqui. Ali em cima a gente pega água para irrigar a horta lá. Então a água vai canalizada para lá e aqui abastece esse açude aqui. Mas como nem tudo são maravilhas, na divisa onde não são adotadas práticas conservacionistas, uma grande vossoroca se formou. E aqui dá para ver onde não tem micro-bacia. Aqui foi milhões de cúbicos de terra embora. Dentro do açude, lá embaixo, tem mais de um metro de terra. E a terra é tudo dos vizinhos aqui. Quando a gente construiu aquele açude, que já é emolar, a gente caminhava de chinelo e hoje afunda mais que um metro. E aí fica difícil para pegar os peixes. E aqui dá para ver o que acontece onde não tem conservação de solo. Quando passamos pela estrada que corta a propriedade, também nos deparamos com mais um detalhe que permite que a água da chuva vá da estrada para a lavoura e não o contrário. O plantio em nível e o terraceamento contribuem para a infiltração da água e os resultados na produtividade. A água vem da estrada, entra para dentro da lavoura e toda a água é infiltrada dentro da lavoura. Não escore, é o contrário que muitas propriedades, a água está saindo da lavoura para dentro da estrada. Aqui vocês podem ver que a água vai de dentro da estrada para dentro da lavoura. Os terraços estão presentes nos diferentes pontos da propriedade de mais de 100 hectares. Um metro e oito de altura aqui. Os terraços foram feitos com o objetivo de segurar toda a água da chuva dentro da lavoura. Inclusive, a água da estrada ela entra para dentro da lavoura. A história do pai reflete na consciência conservacionista do filho. que dependemos das culturas que é essencial ela depende do solo. Se nós não cuidar do solo o que adianta nós botar uma boa cimento fazer uma adubação você vem as erosões e leva toda a fertilidade embora. Por isso nós temos que continuar cuidando sempre o solo. Quais são as principais atividades que vocês se dedicam aqui na propriedade? E aqui na propriedade as atividades principais é a cultura da soja trigo milho e daí nós temos a piscicultura onde fizemos engorda de peixe e criação de alivino. E também produzimos horticultura para a subsistência da família e também vendemos na feira municipal. E daí temos outras culturas como pareira produzimos fruta a citricultura temos criação de ovelha temos umas vacas na propriedade. Noêmia vê o resultado do trabalho de vocês tanto aqui na horta como em todas as outras atividades que vocês desenvolvem na propriedade certamente é motivo de satisfação. Sim é motivo de muita satisfação você poder plantar o teu produto que você consome a tua família consome e ao mesmo poder repassar ele até os clientes como a gente faz você participa da feira municipal então tudo que a gente vende lá a gente produz então a gente garante a qualidade a gente tem muito cuidado porque é o produto que nós comemos é o mesmo produto que nós vendemos para os nossos consumidores então pode ter certeza que tem que tem muito carinho por trás também porque para trabalhar tanto que dá muito trabalho precisa ser com carinho você precisa gostar do que você está fazendo senão a coisa não anda todo este contexto levou seu Félix Sartor e a sua família a receber o prêmio de agricultor conservacionista do solo e da água do Rio Grande do Sul proposta do programa estadual de solos e água conservar para produzir melhor do governo do estado é uma retomada dos aspectos de conservação do solo e água que nós temos muitos problemas a questão de compactação a questão de manejo e cobertura do solo principalmente para a melhoria da qualidade da água então essa foi uma das razões que o governo do estado lançou o decreto em 4 de dezembro de 2015 um programa de estado e não de governo então esse foi o objetivo para que? para a gente consiga dar sequências a todos então todos os governos que entram eles tem que criar um programa de conservação do solo mas agora pelo menos é um projeto de lei que nós temos no estado e que nós temos que dar a sequência para melhorar a conservação do solo e questão da conservação do solo para o futuro para as nossas gerações se conservar vale a pena? vale ouvir o agricultor conservacionista do solo e da água referência no estado vale a pena porque se bota calcário e adubo fica tudo na propriedade nada vai embora então é uma segurança sempre que se tem se dá uma seca sempre se produz muito mais 10 a 15% até 30% mais do que os outros que não tem conservação de solo aqui quando a gente começou a usar muita gente dava risada do nosso trabalho mas depois viaram a tona que merecia ser feita então todo mundo começou a trabalhar já